salve salve heróis dom leon mais uma vez canal rush my magic e dessa vez galera trazendo pra vocês aí mais um vídeo aqui no cia e gente finalmente meteram as caroças aí e já deram um teaser do dp4 para o global né então muito provavelmente semana que vem chegue o episódio 4 no global e aí o pessoal já começou a articular as coisas sei que pai e tudo mais já preparando para o novo episódio mas não se esqueçam toda quinta-feira entra novos eventos no o para o o mês né e chegou aí o 2x do quadro né o 2x premiação do quadro eu já fiz aqui ganhei tudo ó e vocês podem ver o que o que eu tenho aqui ó as premiações ó todas normalzinhas né todas normalzinhas inclusive já gastei o que tinha para gastar eu já gastei das bolsas porém ao final de tudo eu ganhei isso aqui ao final de tudo eu ganhei isso aqui depois que eu completei a décima eu ganhei esse médico zongzi e esse médico zongzi ele é um 2x um 2x de de experiência base e job né por uma hora dura por uma hora aí ó é ele pode ser estendido caso quando você morrer ou estiver fora de combate é ficar offline e não estende o tempo de buff eu não entendi muito bem como é que vai funcionar esse negócio aqui então não realmente não entendi muito bem como é que vai funcionar isso aqui não e pelo visto também ganhei é coisinha do porquinho aqui né porque se eu não me engano eu tava com 120 eu ainda não fiz a quinta quest no global já fiz a quinta quest aqui no no se eu tenho que fazer a quinta quest então era 30 era 30 cada dia não era isso então tava com 120 ganhei quarentinha ganhei quarentinha então tá de boa e ó dá para comprar esse troço aqui em tá dando para comprar em tá dando para comprar e o preço mas já dá já dá para fazer as coisas aqui ó e beleza dá para começar articular as coisas por aqui então depois de falar sobre os eventos vamos falar sobre o chaser né falar sobre o chaser eu deveria estar trazendo aqui no global para você no no global eu vou até mostrar outro celular tá aqui ó um assassino aqui ó eu sou um assassino aqui assassino no job 22 então tipo eu tava tentando achar algum lugar decente que me desse job e que me desse xp e job porque como eu tô no level 99 fica difícil achar algum bicho que eu mate rápido mas agora eu achei tô conseguindo fazer uma xp razoavelmente rápido então eu acho que que realmente aquela previsão de até sexta-feira eu tá ao góis eu já estarei sim principalmente porque mesmo com uma arma mais 5 eu tô conseguindo bater bem na lâmina destruidora porque como tinha muita runa eu consegui botar muito dano então eu tô quase conseguindo dar ikar na senhora orc sendo assassino não é nem alvoz tá bem louco isso bem louco mas bora lá então começando aqui com o chaser quando vocês virarem chaser vocês vão falar que uma valquíria não é a mesma valquíria que deu o exir monument nem aqui e a mesma ela expande pro 2 não é mas no mesmo quartinho aonde fica aquela valquíria só que do outro lado da parede vai tá uma outra valquíria e ela vai te dar automaticamente você falar com ela ela te dá automaticamente o a tier 3 do exir monument e aí tá aqui ó aqui são as normais e aqui começam as expandidas eu vou travar não aqui começam as expandidas ó tem aqui expandida pra cá tem expandida pra cá aliás pra cá tem pra cacete né aqui ó tem as expandidas eita tá nova de fazer a live tá aqui as expansões também tudo certinho né galera e as expansões elas vão afetar as novas habilidades óbvio né e assim a habilidade que o pessoal mais quer saber é a magic trap pois é então galera vamos já começar aqui falando sobre o custo tem aqui ó vintão vintão pra diminuir pra aumentar o a a perda de mana do seu adversário aumentar em vinte e aqui o meu role pra você porque você tem que passar por isso né calma aí tem que passar? não não precisa passar não precisa passar nesse aqui não precisa passar beleza mas aqui aqui pra pegar esse que aumenta dez por cento no dano da magic trap você tem que passar por uma anterior que é essa daqui que pede trinta a do magic trap pede vinte e essa pede trinta ou seja cinquentinha aí só só aí cinquenta gold medalhas de bobeira de bobeirinha e além das altas contribuições que precisa nessa brincadeira só 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 vou clicar aqui ó só pra mostrar caso eu quisesse agora preciso de onze vírgula quatro k de contribuição e cinquenta gold medalhas só só se eu quisesse pegar agora chegasse e falasse pô vou pegar esses dez por cento a mais na magic trap pum já é essa porrada gigantesca aí tem mais pra cá tá gente tem mais pra cá você tem que pegar aquela ali do meio de novo eu acho né não calma aí tem que pra fazer esse trajeto aqui esse trajeto não não tem que pegar do meio então vintão aqui pra pegar mais dez por cento de dano a outra é essa daqui de baixo é essa daqui de baixo essa daqui de baixo você tem que passar por por esse troço aqui tem que pagar vintão pra pegar um um de vitalidade um de vitalidade então já tá aí ó é você tinha que gastar cinquenta vintão mais vintão ou seja noventa mais vintão ali no final cento e dez já apontou cento e dez só pra ganhar trinta por cento a mais na magic trap tudo bem trinta por cento a mais de dano beleza se você quiser pegar os efeitos adicionais da magic trap que são esses de redução aqui são mais três runas disso também é mais vintão em cada um só que você tem que pegar ou seja já iria mais pra cento e setenta mas você tem que pegar os intermediários em alguns casos você vai ter que passar pelas intermediárias e passar pelas intermediárias simplesmente faz você ter que gastar mais vinte ou trinta porque tudo aqui é vinte e trinta vinte e trinta vinte e trinta aqui ó tudo aqui é vinte e trinta e isso vale também para todas as classes três as expansões são tudo desse jeito vinte e trinta vinte e trinta beleza mas a gente sabe que pra cá pra cima a gente tem as coisas de triangle shot do 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 range do do da mastery e tudo mais né então a gente sabe que tem isso então é tudo pra arco aqui em cima então você tem aqui ó mark of death eu vou trazer um vídeo falando sobre essa habilidade em breve tá o vídeo de amanhã eu ainda não vou trazer o algoz não eu vou esperar eu virar algoz eu trago pra vocês o vídeo de amanhã eu vou falar sobre a magic trap a habilidade que o pessoal mais quer saber amanhã eu já vou estar com ela no nível 10 então vai dar pra mostrar direitinho ela nível 1 nível 10 e tudo mais então vai dar pra mostrar direitinho pra vocês certo a mark of death eu vou trazer pra vocês na semana que vem provavelmente segunda-feira que é quando eu vou estar com com ela nível 10 porque eu preciso estar de ob 15 certo então provavelmente segunda-feira eu devo trazer ela mostrar a força dessa habilidade também mas então mark of death aqui ó aumentando 2% no dano 30% que você precisa daquilo aqui você você não pode pegar invisibilidade por 3 segundos né o alvo atingido não pode ó mais 2% de dano tem o ballmaster um ballmaster extremamente caro porque todos os outros ballmaster já eram caros porque só dá 8 de ataque e já tinha que gastar 8 gold medals agora já vai gastar 20 mas surgiram mais ballmasters além dos 5 que tinham agora tem mais outros e então assim as evoluções pra 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 ar começam a vir pro pra cá né então tá aqui ó mark of death mais aqui sempre subindo 2% se eu não me engano também são 3 mark of death se eu não me engano não são 5 são 5 então vai subir 10% a habilidade ela te dá 20% quando ela tá no nível máximo então é 30% a mais de dano no bicho que tiver com a marca isso sobe muito seu dano básico triangle shot skill e e por 15 segundos a habilidade dura por 15 segundos vocês vão ver no vídeo ela vai ser muito muito interessante pra você poder fazer miniboy e mvp seu dano vai tipo se você por exemplo bater 100k num bicho você vai bater com as runas e a habilidade vai estar batendo 130k 130k durante 15 segundos você vai ficar batendo no bicho você só bota a marca no bicho isso funciona contra mvp miniboy monstro normal e player a habilidade não tem restrição e você só bate só bate certo então muito interessante também aí a gente vem descendo um pouco aqui aí quando a gente vai descendo vai aparecer algumas coisas aqui ó pra cá pra baixo a gente já sabe que começam a vir as coisas de adaga e essas habilidades já começam a a ser para adaga certo aqui já começam as habilidades para adagas né e assim uma coisa muito interessante pro aqui as coisas pra esconderijo né pra melhorar as suas habilidades escondidas aqui não modificou nada isso aqui já existia né esses pontos aqui já existiam aqui pra baixo não tem muita expansão tem a expansão a partir daqui era essa habilidade que eu queria mostrar pra vocês então essa essa habilidade aqui ela é muito 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 forte porém porém ela não funciona contra MVP e miniboy porque ela é muito 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 absurda mesmo se funcionasse com miniboy e MVP vocês só iam pê chaser fazendo miniboy e MVP a partir de agora porque essa habilidade é estúpida ela tira no nível máximo dela que é nível 5 ela retira 5% do HP do alvo se o alvo ficar dentro do range ele vai perdendo 5% 5% 5% 5% e a habilidade dura 15 segundos então assim você pode e a habilidade não é influenciada por destreza por força não é influenciada por nada então você poderia fazer um chaser full tank e botar essa habilidade no chão e você tancava o MVP pronto o MVP você só ia precisar jogar duas vezes isso porque eu mostrei ao pessoal em algumas lojas que a gente fez os testes das habilidades eu mostrei essa habilidade o bicho simplesmente se isso funcionasse contra miniboy e MVP na primeira leva ele ia perder em torno de 60 ou 80% joga de novo ele perde sendo que a habilidade ela começa a causar mais dano quer dizer mais dano não ela ela mantém tirada de 5% a cada hit dela só que ela começa a dar mais hit no seu alvo quanto menos HP ele tiver então você ia conseguir fazer fácil os MVPs com isso aqui não que as outras classes não façam mas tipo você não ia precisar de esforço nenhum você não ia precisar investir em equipamento nem nada simplesmente você poderia chegar em uma conta secundária criar uma conta secundária botar ela delete fazer ela virar chaser e pronto os MVPs você só precisaria botar essa habilidade botar sei lá se você tem um LK um paladino provoca o MVP e botava isso no pé ia ser muito roubado mano ia ser realmente muito estúpido você botava em par e fazia isso ia ser realmente estúpido estúpido demais então essa habilidade não funciona contra MVPs essa é a primeira habilidade que eu estou comentando aprofundado mas vocês podem ver aqui as runas delas vão fazer estragos em cima de de movimento ou seja fazer os seus os seus os seus adversários ficarem mais lentos dentro dela porque a área dela é relativamente pequena então você vai fazer os seus adversários ficarem mais lentos isso aí é uma habilidade muito interessante pra você usar num pré-cast cara assim tem lá as armadilhas dos snipers dos rangers né e você joga junto delas todos os chasers ficarem jogando as elas junto com as armadilhas o cara passou ficou preso na armadilha e o cara vai morrer ali sem sombra de dúvida o cara vai morrer porque ele vai passando a andar mais devagar quando ele sair da armadilha e ele vai tomar muito dano ali na daquela habilidade se ele conseguir passar se tiver uma linha posterior ele vai ter que passar e vai andar devagar com essas runas com essas runas ele vai andar mais devagar e tomando dano e tomando aquele dano absurdo que tem a habilidade então é é uma habilidade pronta pra guerra não é uma habilidade que você vai costumar utilizar pra up então o livro de mira ele vai passar a ser muito importante pros chasers justamente pra você poder resetar a habilidade pra ter essa habilidade na guerra e não ter ela em up porque essa habilidade não tem muito sentido em up já que os monstros que você vai matar não tem hp infinito né os hp normalmente são baixos e a magic trap vai acabar causando mais dano do que essa habilidade em em bicho comum porém em guerra ela tem o efeito adicional que é junto com a junto com as runas né então assim são 3 dessas runas e você vai poder reduzir 30% na movement speed do seu adversário então acaba sendo muito interessante e ela comba com as outras pode combar com as outras com as outras traps ela é uma trap e ela pode combar com as outras ela só não a única que ela não comba junto é com a merhole porque simplesmente a merhole o efeito eu já vou falar aqui da merhole porque é uma habilidade que eu não vou mostrar em prática pra vocês mas a merhole é uma habilidade que você isola adversários simplesmente você bota ele em exílio você bota a trap no chão quem cair nela fica isolado tipo o cara não pode ser alvo de ninguém ninguém pode bater nele matar nem nada porém ele também não pode fazer nada dentro do buraco então ele fica exilado ele não é como se ele não resistisse no jogo ele é só um cameraman ali dentro e ele vai ficar ali os 5 10 segundos dele ali exilado só acompanhando assistindo as coisas acontecerem né isso pode ser bom se o clã dele conseguir atravessar uma parte conseguir atravessar o pré ele conseguir estudar os posicionamentos nesse tempo como pode ser ruim né porque tipo pode ser alguém de suma importância do time e ficar exilado pronto o resto do time cai quando ele sair do exílio óbvio que ele vai morrer né então pode tem o lado bom tem o lado ruim mas você tendo alguns chasers nos seus clãs você vai conseguir controlar bem mais os seus adversários desse jeito bem então era basicamente isso que eu queria falar primeiramente sobre as expansões pro tier 3 do monumento do monumento de Ezir aí né e também mostrar aí as coisas sobre o evento então é isso galera valeu aí abraço a todos e eu fui tchau